Por acaso tá pensando em trocar aquela ducha velha sua que em chuvinho algum seu com chuvinho novinho em folha? Então, confira esse vídeo completo pra você saber quais são os 5 melhores chuvinhos Lorenzetti do mercado que tem aquele banho aí, tranquilo, com bastante água. Mas antes, deixa aquele like maroto, compartilha a sua inscrição e compartilha o vídeo, que isso ajuda muita gente. Combinado? Em quinto lugar, eu quero apresentar pra você um chuveiro bom e barato, que é o chuveiro Max Nush. E você é aquela pessoa que tá procurando um chuveiro para aliar qualidade e preço mais acessível para o seu bolso? Essa opção aqui de chuveiro acaba sendo uma ótima opção pra você. Esse modelo se destaca pela sua resistência de longa duração e no design também moderno, que consegue combinar economia e estilo contemporâneo. Tudo isso no seu banheiro. O legal também é que ele possui um espalhador de grandes dimensões, proporcionando um banho relaxante e com uma vazão maior de volume de água, que consegue cobrir todo o seu corpo de maneira confortável. Além disso, ele é versátil e compatível com o aquecedor solar, conseguindo se adaptar facilmente às necessidades da sua casa, fornecendo praticidade e eficiência em todas as estações do ano. Ou seja, você vai ter um banho refrescante e quentinho o ano inteiro. E ainda conta com 5.500 watts de potência e 3 opções de temperatura, onde você consegue ajustar a temperatura da água conforme o banho da sua preferência, garantindo aí conforto em qualquer clima do ano. Se você quiser comprar esse chuveiro bom e barato, o Max Ducha da Lorenzette, vou deixar pra você o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado, pra você comprar aí no site da Águas. Combinado? Em quarto lugar, pra apresentar pra você o chuveiro com pressurizador, Loring Shower. Sem dúvidas, daqui acaba sendo a escolha ideal pra quem procura um chuveiro com preço acessível, com design moderno e com pressurizador. Com seu formato aí mais quadrado, ele gosta de seguir as tendências mais arquitetônicas, dando aí um ar diferenciado para o seu banheiro. E também muito elegante. O chuveiro é equipado com uma resistência Loring Ultra, que garante alta performance e longa duração, comparado aí com outras resistências mais comuns. Ele também é compatível com o sistema de aquecimento solar, e possui um grande espalhador, que consegue proporcionar uma maior área de banho, pra você tomar aquele banho incrível. E ainda conta com um colômbio eletrônico, que permite selecionar gradualmente a temperatura desejada, sem a necessidade de aumentar ou diminuir a vazão da água. Que acaba sendo incrível. Para completar, o controle de temperatura, acaba ficando aí ao pruxo das mãos, proporcionando comodidade e economia na hora do banho. Dessa maneira, se você quiser comprar esse chuveiro com o pressurizador Loring Shower, é só acessar o link aí na descrição do vídeo, e também no comentário fixado, pra você adquirir o celular no site da AMA. Combinado? E neste lugar, para apresentar pra você o chuveiro, o Ulti Temperature, modelo Futura. Este chuveiro aqui, acaba sendo ideal, para quem procura um chuveiro com alta temperatura, e acaba trazendo bastante modernidade, e elegância para o seu banheiro. Oferecendo também uma experiência de relaxamento, única durante o banho. Outra coisa que se destaca bastante, neste modelo aqui, acaba sendo a sua instalação simples, dispensando o uso de canos, que proporciona um ambiente mais moderno, para o seu banheiro. Com controle de temperatura gradual, e uma haste prolongadora, você consegue ajustar a temperatura, de forma fácil e precisa. E ela ainda conta com 7500 watts de cotinhas. Este chuveiro Futura, garante um banho, revigorante e confortável, até mesmo nos dias mais friozinhos do ano. Se você quiser comprar este chuveiro Futura, com multi-temperaturas, o link se encontra na descrição do vídeo, e também no comentário fixado, pra você comprar o seu. Já em segundo lugar, de melhor chuveiro elétrico, pra você comprar, eu prendo pra você o chuveiro Aquastorm Ultra. Se você é aquela pessoa que procura um chuveiro preto, por exemplo, um chuveiro moderno e sofisticado, este aqui acaba sendo ideal pra você. Este chuveiro aqui, representa uma tendência global, de arquitetura e design, com acabamento moderno, compacto, semelhante ao das duchas frias. Mas é lógico, este aqui é um chuveiro que esquenta. O destaque fica por conta, da sua resistência a lora e futura. Volta aí de 5 anos de pesquisa, consegue oferecer uma alta performance, e longa durabilidade, ganhando um banho, de qualidade superior. Conta com 7800 watts de potência, fazendo com que, Aquastorm Ultra, proporciona uma experiência revigorante, mesmo ainda nos dias do ano. E a sua tecnologia Press Plus, é entre jatos de alta performance, mesmo, e você possui baixa pressão de água, na sua casa. Se você quiser comprar, este chuveiro, Aquastorm Ultra, é só conferir o link, aí na descrição do vídeo, ou então acessar o comentário, fixado, para você comprar, no site da Álva. Já em primeiro lugar, de melhor chuveiro elétrico, eu apresento para você, o chuveiro Aquadu. O Aquadu, acaba sendo muito parecido, com o Aquastorm Ultra, o modelo anterior, da nossa lista. Ele também, acaba sendo, ideal, para quem procura, um chuveiro, com excelente custo-benefício. Design moderno, e também sofisticado. Ele combina, ducha e chuveiro, em um único produto, permitindo, direcionar o jato, com a ducha, ou desfrutar, do espalhador, de grande proporção, do chuveiro. Ou seja, você tem aquele banho, refrescante, e com bastante água. Ele também, equipado, com a existência exclusiva, o Horem Ultra, de alta performance, e longa duração. Possui tecnologia, Press Plus, para jatos de alta performance, mesmo com baixa pressão, e tem comando eletrônico, para a seleção gradual, e precisa da temperatura. O Aquadu, destaca, pela sua compatibilidade, com a aquecimento solar, e outros sistemas, de aquecimento. Ou seja, não importa, o jeito que você utiliza, para esquentar a sua água do banho, você pode utilizar o Aquadu. O legal, é que você ainda tem, um dispositivo, que consegue regular, a inclinação dele. Ou seja, não é à toa, que ele acaba sendo o melhor, e o top 1, da nossa lista, de melhor chuveiros elétrico. Se você ainda comprar, esse chuveiro elétrico, Aquadu, é só conferir o link, na descrição do vídeo, ou acessar o comentário, fixado, para você comprar, o seu no site da Amazon. Combinado? E aí, qual desses chuveiros, você está pensando em comprar? Conta para mim, aqui embaixo, nos comentários, e não esqueça de compartilhar o vídeo, com os seus amigos, e também deixar aquele like maroto, para ajudar a gente. Um forte abraço, e eu espero você de volta, no próximo vídeo.